Amores, a parte sem eu a todos, tá gente? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e como vocês viram no título do vídeo, é mais um recebido, então dá pra ver pela cara da pessoa, né, que eu tô mega feliz, muito emocionada até, sei o que é o presente, mas a expectativa, a ansiedade é grande, então desde já, ó, beijão especial pra você, minha amiga querida, amiga e cliente, que é a Sheila Ferreira, vou deixar linkado pra vocês aqui, o canal dela, tá certo? Muita gente já conhece, já foi lá, mas aqueles que estão assistindo pela primeira vez, vão lá, tá gente, fazer mais uma amizade aqui no YouTube, então gente, a Sheila já tá comigo, né, de cliente e amiga, se tornou minha amiga também, é, há mais de um ano já, que eu faço caixinha pra ela, monto caixinha, e ela sentiu no coração de mandar esse mimo pra mim, e eu só tenho a agradecer, estava super ansiosa, ela mandou o código de rastreio pra mim, eu estava aqui rastreando a todo momento, né, inclusive eu sei o que é o presente, tô muito feliz, mas a expectativa, a ansiedade é grande, vou abrir aqui junto com vocês, Sheila, chegou dia 10, tá certo? Dia 10 do 11, dia, é, no caso, dia 11, minha irmã tava aqui, né, que ela tá de bebê novinho, que é a minha sobrinha, Laurinha, e os outros filhos dela, enfim, eu tava com a casa cheia, então eu só fui buscar hoje, dia 12 do 11, então eu quis registrar esse momento, então gente, quero mandar um beijão pra todos vocês que me acompanham também, tá certo? Se é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha, tá? E veio aqui, ó, gente, super bem embaladinho, ó a delicadeza que ela teve, gente, de embrulhar aqui, ó, nesse papel fundo branco com os pós verdinho, eu não sei se foi intencional, né, porque a pessoa ama verde, mas estou apaixonada, tá? Vou cobrir aqui meus dados, mas veio tudo certinho, eu fui buscar no correio aqui perto de casa, gente, tô mega feliz, vou abrir aqui, ó, vou abrir agora mesmo. Ah, Sheila, muito obrigada, meu amor, que Deus te abençoe grandemente, esse carinho não tem quem pague, né, gente, porque é uma emoção grande de receber, e é a emoção maior saber que alguém preparou algo pra você, né, gente, que teve essa preocupação, esse carinho de enviar e tal, né, gente, é muito bom. Tá bom, deixa assim pra não rasgar totalmente, que pode ser que dê até pra aproveitar a embalagem, né? Mas vamos ver aqui, é, gente, não vai dar, não, senão não vai dar abrir pra abrir a caixa, mas o importante é que o momento tá sendo registrado, né, Sheila, e eu só tenho a agradecer. Então, ó, gente, veio super bem embaladinho, ela mesmo que fez o embalo, eu acredito, né, e olha só, gente, é um presente da Oxford, Ford, gente, ai, meu Deus do céu, sei não, viu, eu tô derretendo aqui, que tá quente, mas muito feliz, me dá aqui a tesoura raíssa, tô muito feliz, a Sheila, ela trabalha na Oxford, na verdade, e como ela me acompanha aqui também, né, ela sabe que eu tô nesse universo de mesa posta, e pensou nesse presente aqui, eu logo de cara já amei, né, porque a pessoa já tava querendo esse presente, aliás, né, tava querendo comprar, mas ganhei, graças a Deus, grata ao Senhor, dentro de outra caixa, gente, ai, meu Deus do céu, Jesus, vai ter muita mesa posta e ela preocupada, ela fez, eu não sei se vai chegar inteira, né, porque realmente, assim, como vem pelos correios, é um, né, é muito aquela, aquele, aquela questão do transporte mesmo, né, de passar em várias cidades, em várias áreas de tratamento, então acaba, é, às vezes, acontecendo alguma coisa, pelo que eu já balancei, eu não senti quebrado, assim, não senti nada solto, mas vamos continuando aqui, abrindo a outra caixa. Pela quantidade de caixa, com certeza, deve estar toda inteirinha, ai, já tô vendo, gente, já tô vendo, já tô vendo, Jesus amado, Jesus querido, meu Deus, muito obrigada só ao Senhor pra me proporcionar essa alegria, gente, que isso, ó pra aqui, gente, que lindeza, meu Deus, Sheila do céu, você vê no site, você vê na foto, né, não é a mesma coisa de pessoalmente, gente do céu, e eu não tinha visto dessas por aqui não, tá, gente, deixa eu puxar aqui, com cuidado, porque tem a tampa, tô preocupada aqui, peraí, ai, gente, tá ruim aqui, tá, me ajuda, Raíssa, gente, deixa eu pausar. Então, amor, Raíssa me ajudou aqui, consegui, olha só, gente, Sheila, obrigada, meu amor, tô muito feliz, emocionada, a gente sabe que os produtos da Auxport é top, ó o pegador, gente, vê se eu posso com coisa dessa. Vai ter muitas mesapostas com isso aqui, viu, é uma sopeira que a gente pode, a gente pode colocar feijoada, a gente pode colocar um feijão normal, uma dobradinha, enfim, o que tiver caldo, creme, você pode colocar, né, gente? E era o tamanho que eu queria, gente, meu Deus do céu, que coisa linda, tô apaixonada, Sheila, ai, meu Deus, olha pra que coisa linda, gente, essa é a de 4 litros, olha só, da Auxport, meu Deus do céu, cara da riqueza, né, gente, meu Deus, imagina só, gente, olha pra que coisa mais linda, tá, aqui o lugar pra botar a colher, olha só, é enorme, gente, se eu não me engano é 4 litros e meio, e ela tem esse detalhe aqui, ó, que super vai combinar, né, com os meus pratos, enfim, então quando ela viu também, ela até pensou nisso, que iria super combinar com os pratos, e Sheila, eu tô sem palavras, viu, sem palavras mesmo, porque eu fiquei muito feliz, e vai ter muita mesa posta aqui pra minha família, né, como eu já te falei, se um dia você vier por aqui também vai ter mesa posta pra você, mas eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por ter colocado você, né, na minha vida como cliente, como amiga também, um beijão pra estrelinha, tá certo, que Deus abençoe, continue abençoando essa mãe, essa mulher guerreira, essa batalhadora que é você, sua mãe, todos os seus familiares, tá certo, e que todos os seus projetos, eles venham se tornar em realidade, porque Deus abençoa, né, Deus honra a quem dá honra, a quem trabalha, a quem se esforça, então é isso, minha amiga, que Deus continue te abençoando, e mais uma vez, obrigada, cheirou no coração, tá certo, e a todos vocês também que me acompanham, obrigada pelo carinho, tá certo, tá sempre aqui comigo, que Deus abençoe cada um de vocês, e eu com certeza vou estar inaugurando e trazendo o vídeo aqui pra vocês quando eu inaugurar ela, tá certo, então, tchau, gente, a mãozinha de Raíssa que estava aqui nos bastidores, ajudando a abrir a caixa, mas eu estou muito feliz, tá certo, beijo, amores.